E o sol agirá sob o azul deste céu Nos mantém nesse rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim